Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Roberto Conceição. Hoje dia 16 de fevereiro, hoje terça-feira, que seja uma terça-feira abençoada para você e toda a sua família. No vídeo de hoje eu quero trazer alguns esclarecimentos importantíssimos sobre o auxílio emergencial e a nova prorrogação. Tem informações novas, eu quero trazer informações para o Bolsa Família, você que recebe o Bolsa Família, fique aqui comigo porque eu quero trazer um esclarecimento para você. Você que é mãe solo, fique aqui comigo porque eu também quero trazer um esclarecimento para você. Você que é informal, você que está aí nesse momento sem renda e que estava recebendo o auxílio emergencial. Fique comigo aqui, eu tenho notícias importantes para vocês. Olha só, qual será o valor da prorrogação? 300, mas se cogita até 600 reais. Vou esclarecer para vocês também esse novo questionamento que está surgindo aí nas redes sociais, nas mídias, em relação ao valor do auxílio emergencial. O novo auxílio emergencial em 2021. O acontecer do auxílio emergencial em 2021 é certo. Já Bolsonaro já deu como certo. Agora são esses ajustes e aí, gente, muitas dúvidas. Eu abri, inclusive, perguntas lá no meu Instagram que eu vou deixar para vocês aqui. Se você quiser depois me seguir lá no Instagram, você vai ser bem-vindo também, bem-vinda. Está aqui, vou deixar aqui embaixo muitas perguntas sobre esses temas e à medida que nós fomos escolhendo informações, eu vou procurar manter vocês atualizados através aqui do YouTube, através do meu Instagram, tá bom? Está aqui, sobre ponto direitos trabalhistas, ok? Depois você corre lá e me segue. Antes, eu quero te fazer um convite. Você que é novo por aqui, você que é nova. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal. O desejo do meu coração é atingir os 700 mil inscritos para a gente poder levar esse conteúdo de qualidade e gratuita para mais pessoas, tá? Informações gratuitas para vocês que estão inscritos aqui no canal. Então basta se inscrever aqui embaixo nesse botão vermelho, tá bom? Vamos lá, gente. Daqui a pouco a gente fala sobre o valor, mas eu quero deixar aqui um esclarecimento para quem é Bolsa Família. Tem muitas pessoas, muitas mulheres que recebem o Bolsa Família e estão realmente preocupadas, estão preocupadas, desesperadas por conta de não receber o novo auxílio. São pessoas que recebem 40, 80 reais, 100 reais do Bolsa Família e que, de certa forma, acabavam trabalhando como manicure, buscando uma renda extra com o seu companheiro, com a sua família e, neste momento, não tem como buscar essa renda extra, não tem como trabalhar, não tem como desenvolver nenhuma atividade, a família também não pode, não tem sustento e o auxílio emergencial estava ajudando muito essas pessoas neste momento. E com a divulgação do novo auxílio emergencial, milhares e milhares de mulheres ficaram muito preocupadas em relação ao futuro do Bolsa Família. A promessa era que fosse anunciado o novo valor do Bolsa Família, mas, no fim, o Onyx Lorenzoni não anunciou o novo aumento do Bolsa Família e também ele saiu do Ministério da Cidadania. Pois é, não sei se você está sabendo disso, mas o Onyx Lorenzoni saiu do Ministério da Cidadania. O que você acha? Coloca aqui para mim nos comentários. Ah, e coloca também para mim aqui qual é a cidade que você está me assistindo, qual é o estado, porque nós estamos buscando informações de auxílios regionais, municipais e estaduais. Então, coloque para mim aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado. Então, o Onyx Lorenzoni prometeu que iria anunciar o aumento do Bolsa Família no final de janeiro. Isso não aconteceu e agora ele não faz parte mais do Ministério da Cidadania. Pois bem, esse anúncio não veio. E agora veio à tona, graças a Deus, a prorrogação do auxílio emergencial, Então, para você que é Bolsa Família, fique tranquila, fique em paz, porque o governo não irá mexer na situação de quem recebe o Bolsa Família. Deve ser no mesmo formato que aconteceu nas outras prorrogações. Então, se o governo bateu o martelo no auxílio emergencial, o novo auxílio, no valor de R$300, quem recebe menos que o Bolsa Família vai continuar recebendo o auxílio emergencial de R$300. Quem recebe mais que esse valor, continua recebendo o Bolsa Família. Deve sair o benefício, vai receber o benefício mais vantajoso. Ok? Você tem alguma dúvida? Coloque aqui para mim ainda, nós vamos buscar informações. Ok? Roberto, para quando isso? O governo pretende lançar esse novo programa, já está em debate, mas o pagamento deve acontecer no mês de março. Com isso, o pessoal do Bolsa Família deve receber também em março. Então, sempre aconteceu assim no auxílio emergencial. As coisas são feitas com base no calendário do Bolsa Família. Por quê? O calendário do Bolsa Família já está fixo para 2021. Ok? Sendo assim, o governo bater no martelo, quando for o pagamento do Bolsa Família de março, deve vir já o auxílio emergencial. No pagamento de março para o pessoal do Bolsa Família também, gente. O governo não vai retirar esse benefício do Bolsa Família. O governo não vai. Até porque a pressão é muito grande. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês, em relação aos valores, a pressão é muito grande no Congresso. Então, seria assim, um absurdo o governo deixar de fora o pessoal do Bolsa Família. Ah, mas surgiu muitas notícias que o Bolsa Família não iria receber. Fique em paz. Fique em paz. Vai dar tudo certo. Tá bom? E as mães solos? As mães solos, gente, é a mesma situação. Veja, nós tivemos uma prorrogação, porque o auxílio emergencial começou com três parcelas. Quando nós tivemos uma prorrogação para mais duas parcelas, manteve a mães solo. Manteve a mães solo. Depois nós tivemos mais uma segunda prorrogação, foram mais quatro parcelas. Manteve a mães solo. E agora se cogita entre três e quatro parcelas. E deve manter a mães solo também, pessoal. O governo não deve entrar nessa pilha de excluir essas pessoas mais vulneráveis, que estão passando mais dificuldades do novo programa, do novo auxílio emergencial. Tá bom? Se você ainda tem dúvida, pode escrever aqui para mim, por favor, para a gente poder te ajudar. Nosso objetivo aqui é te ajudar, tá bom? Compartilhe esse vídeo também. Com muito amor nas minhas palavras, eu digo sempre, compartilhe esse vídeo. Assim como, de certa forma, eu te abençoo aqui, trazendo informações. Abençoe outras pessoas também. Leve essas informações para outras pessoas. Basta você clicar no botão compartilhar e espalhar. Grupo do Facebook, grupo do WhatsApp, grupo da família, grupo dos amigos. Tá bom? Pode nos ajudar e que Deus vai te abençoar. Tá bom? Olha só. E os informais? Os informais. Gente, as pessoas mais vulneráveis, que estão sem emprego, que estão com dificuldade muito grande de se alimentar, do seu sustento, o governo tem que manter essas pessoas. Vai sair um conjunto de novas regras, mas eu não acredito que o governo vá mexer tanto nas regras, porque já foi diminuído muitas pessoas, muitas pessoas pararam de receber, algumas pessoas, algumas pessoas estão trabalhando e não vão receber o auxílio emergencial, mas os mais vulneráveis, os invisíveis, o governo tem que ter uma atenção muito especial. Bom, em relação ao valor, o que acontece, gente? O governo, no início do auxílio emergencial, queria pagar 200 reais. E aí, foi para o Congresso, o Congresso aprovou um valor maior e depois o governo aprovou, Bolsonaro assinou um valor maior ainda e fechou em 600 reais. Quando teve a prorrogação, essa última prorrogação, que diminuiu para 300 reais, foi aquela luta para não pautar a MP1000, vocês lembram disso? Por quê? Porque o governo temia que os congressistas alterassem o valor através do voto, derrubassem os 300 reais e voltassem os 600 reais. Nessa nova prorrogação, o governo cogita 200, 250, 300 reais. Eu, inclusive, vou deixar um vídeo para vocês aqui, que muitos parlamentares querem, inclusive, a volta dos 600. Por quê? Tem vários projetos de leis para a volta dos 600 reais e não 250 e não 300. Então, vai ter um grande debate aí em relação ao valor. Por quê? Não adianta o governo apresentar 200 reais que não vai passar no Congresso. Vai ter que articular bastante, vai ter que conversar bastante com as bases para que seja mantido aí pelo menos os 300. Mas já te adianto. Adianto. Tem muitos projetos de lei querendo os 600 e já tem muitos parlamentares querendo que volte os 600 reais. Não é uma tarefa fácil para os parlamentares. Não é uma tarefa fácil voltar os 600 reais. Mas existe, sim, esse debate. E quanto mais debate tiver no valor de 600, melhor, maior a chance que o valor não seja de 200 e nem de 250. Maior a chance que seja de 300. Quanto mais debate dos 600, maior a chance que não seja de três parcelas, mas sim quatro parcelas de 300. Então, vamos continuar lutando, vamos continuar batalhando. Dá uma olhada no que esse parlamentar fala sobre a questão do valor do auxílio emergencial. Não se esqueça, hein? Corre lá no Instagram, sobre.direitos trabalhistas. Estou te aguardando lá, tá bom? E se inscreva aqui no canal, nesse botão vermelho. Dá uma olhada nessa reportagem. Beijo no seu coração. Tudo que você fizer possa prosperar. Esse é o desejo aqui do professor Roberto Conceição, tá bom? Deus te abençoe, você e toda a sua família. Essa fase vai passar. Esse é o nosso desejo. Dá uma olhada nessa reportagem. ...do PT na Câmara, deputado Enio Verri. A oposição já se prepara para trabalhar para aumentar esse valor. Na vez passada, o governo queria também 200 reais e nós conseguimos aprovar 600. A expectativa do PT e dos partidos de oposição é que volte a ser 600 reais. Por isso, vamos trabalhar fortemente para que o valor de 600 reais seja aprovado. E eu não tenho dúvidas. Se aprovado na Câmara, será aprovado também no Senado. A questão, como lembra o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, é que se o parlamento aumentar o valor do auxílio, o governo não terá condições de pagá-lo respeitando o teto de gastos, o que pode acabar travando o debate e atrasando o início da nova rodada do benefício. É preciso entender qual é a possibilidade de atendimento para que seja mantido o teto do gasto, para que se compreenda toda a emergência que vem sofrendo o orçamento do país nesse último ano. Por isso, eu tenho certeza que nós faremos exatamente aquilo que sairia do bom senso da discussão. O líder do Democratas na Câmara, deputado Efraim Filho, acredita que o maior desafio é achar espaço no orçamento para a retomada do auxílio. E é por isso que a proposta do governo, se vier por medida provisória, já terá efeito imediato e tenho a convicção de que o Congresso terá capacidade de mantê-la. Se a opção for ser por PEC, demorará um pouco mais, porque tem que ser aprovado em dois turnos em ambas as casas e isso pode levar mais de um mês, mesmo que seja em regime de urgência. A expectativa é que o governo federal envie ao Congresso a proposta que estabelece a nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial já nos próximos dias, logo após o feriado do Carnaval. De Brasília, Antônio Maldonado.